E depois desse clássico de André Rie, bora partir pra festa mais popular do planeta. Aqui tem ritmo pra todos os gostos, com aquele temperinho de alegria que você sabe, só a gente tem. Deixe o sono pra lá e bora curtir, que o SBT Police tá no ar. Já já os trios que encantaram foliões pelas ruas do Brasil. Tem Glória Groove, tem Alok, Cláudia Leite, ainda tem Léo Dias com as fofocas do momento e muito mais. Agora é a vez de um encontro inusitado no nosso estúdio lá na Bahia. Já imaginou um dueto entre o gigante Léo Santana com o cantor Vitão? Pois é gente, rolou. É exclusivo e tá super bacana. Olha só. Por hoje é só. Chegamos na metade da nossa cobertura de carnaval. Mas amanhã voltaremos com os grandes trios, os bloquinhos mais animados. Você já sabe, né? Onde a festa estiver, nós estaremos por lá. Beijo enorme pra você. Melhor do carnaval só aqui no SBT Folia. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.